E agora vamos falar, gente, de café e também de exportação, né? A Coopercam, cooperativa dos cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio, realizou agora no último mês, em agosto, a sua primeira exportação. Márcio Rocha falou com exclusividade ao Jornal de Alfenas. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Márcio, sou responsável e gerente pelas exportações da Coopercam e venho aqui para esclarecer um pouquinho sobre as nossas exportações. Recentemente, nós visitamos uma feira internacional do café, em Bosta, nos Estados Unidos, onde nós vamos à procura de novos clientes, é onde nós abrimos o mercado, é onde nós vamos apresentar a Coopercam para o mercado exterior. E todos os anos tem essa feira que acontece ou na Europa ou nos Estados Unidos. A gente teve agora, recentemente, também uma feira mundial do café, que foi realizada em Milão, na Europa, que já foi mais um pouco destinada ao mercado europeu. E essa feira em Bosta, nos Estados Unidos, foi mais destinada ao mercado da América do Norte. E agora, futuramente, a gente também terá uma feira na Ásia, que vai ser mais específica para o mercado asiático. Sou a Coopercam, nós estamos muito confiantes quanto aos resultados que estamos obtendo nesse processo de exportação, porque foi um sonho que a Coopercam teve e que finalmente está sendo realizado. Nós temos pessoas qualificadas para isso, temos estrutura qualificada para atender todos os padrões internacionais e estamos já, podemos dizer com toda certeza, já estamos exportando, sim, está certo? Iniciamos recentemente esse processo, já foram enviadas, o nosso café já está circulando pela Europa, pelos Estados Unidos e a tendência é de crescimento, que é um crescimento e uma conquista que deve ser comemorada por todos os cooperados e todos os colaboradores da Coopercam. Muito obrigado. Parabéns, Márcio Reis e toda a equipe da Coopercam. Pessoal, eu vou para o intervalo comercial e volto, então, com a super entrevista da semana com o candidato a deputado estadual Luizinho do PT, o Luizinho de Alfenas. Amanhã a gente vai receber a Kátia Goiatá, tá bom? Eu já estou voltando com essa entrevista e você continua por aí, porque você pode enviar as suas perguntas. TV Grava, um novo jeito de ver TV. A gente já está voltando.